Hoje o menininho está completando um ano de vida, né? Ele e o Lívio Bracho. Então vamos fazer um petisco ninônico em comemoração a esta data. O menininho, menininho, livre o bracho, toma o seu presente, livre o bracho. Este é o petisco ninônico, a moda do pai do ninão, né? É repolho, que por mais bizarro que seja, os dois adoram. Uma vina com farofa de bacon e carne moída ao molho. Uma delícia, né? Eu tô muito bem com esse troço aqui. Tão apetitoso que está, ó, a farofinha saindo ali, ó. Pessoal, vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link pra votar numa foto do livro, pra ele participar num calendário 2015. Quem quiser dar aquela força, apoiar a gente, deixe seu voto para o livro, né, dona Nina? Filho de dona Nina. Dona Nina, dona Nina, dona... Filho de dona Nina.